Oi, oi gente, tudo bem aí com vocês? Então, estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje, gente, como viram aí no título, vai ser a rotina de um dia chuvoso Então, bora lá E se vocês repararem, minha casa está diferente Então, é isso, né? Bora começar Aqui, eu tinha acabado de acordar E, gente, estava muito frio quando eu saí da cama Muito mesmo Então, depois, logo, né? Acabou porque eu vi que estava a chover, né? E quando está a chover, às vezes não está frio, né? Mas às vezes estava frio Depois a Sophie acordou, né? E sentiu frio também Só que eu disse-lhe que estava a chover Porque ela pensava que estava a chover Porque estes dias tem estado o quê? Sol, muito calor e do nada chuva, muito frio Ela pensava que estava doente ou alguma coisa assim Mas ignora essa parte, né, gente? Aqui a Sophie foi dar um carinho na Bérla E foi trocar a fralda da Lisa que estava suja Então, ela pousou aí o... O... Capuzela, né? Colocou o talco E foi trocar a fralda dela Ela pegou aí nessa caixinha Que nós recebemos, gente Nós temos essa caixinha que nós encomendámos Que veio de parceria Essa caixa que vem com chupeta Biberão E várias fraldinhas para o bebê Então, aqui, gente Eu fui acordar à Aurora E ela também sentiu frio Como era de esperar, né? Mas logo lhe disse que estava a chuva E ela ficou meio tristinha Porque ela gosta de quando está calor, né? Mas vamos fazer o quê, né? Aqui fomos tomar um pequeno almoço Eu fui aquecer o leitinho da Lisa E, gente Eu bebi uma caneca de leite Eu só vi também E a Aurora foi um copo de sumo De laranja, acho eu Com a laranja às fatias também Foi as duas coisas de laranja Depois aqui O leitinho da Lisa Acho que estava pronto Então eu fui de dar, né? Aqui já começámos a comer Eu já tinha bebido a minha caneca de leite Eu sou fita mãe A Aurora começou a comer Aqui ela estava a comer a laranjas E aqui bebeu o sumo Depois ela foi colocar ali tudo na banca Para depois ainda levarmos, né? Aqui nós fomos para a sala Gente, se vocês repararem Está a chover muito lá fora Então, né? Até se ouve o barulho Se vocês repararem Dá para ouvir o barulho Então, né? Triste, né? Porque nós gostamos de sol No caso, eu gosto de sol A Aurora também Mas é isso, né? Aqui eu tinha encontrado esse programa Que já não dava algum tempo Então eu fiquei um pouco feliz Nós todos ficamos felizes para ver Então decidimos ver em conjunto Aqui eu estava a conversar com a Sophie E perguntei se ela queria Que eu fosse à padaria comprar alguma coisa E ela disse que sim Então lá fui eu, né? Então aqui eu fui tomar banho Pela padaria Então eu peguei na toalha Coloquei a toalha Entrei na banheira E quando liguei a água, gente Eu quase me queimei a sério Estava muito quente a água Muito quente mesmo Muito quente E não sei o que estava a acontecer Tudo muito frio lá fora E nada, água quente Mas, né? Depois coloquei a água Ficou fria Fria, fria E, gente, claro que eu fiquei zangada, né? Fiquei um pouco zangada Porque aí é a minha vida Ou é quente ou é fria Mas finalmente consegui pôr morna, né? Depois coloquei shampoo no cabelo Passei no corpo tamanho Depois passei essa esponjinha Para lavar tudo melhor Depois disso, gente Lembrei-me de fazer skincare E aproveitei e fiz no banho Mesmo porque estava frio lá fora Como tenho dito o vídeo inteiro Então coloquei esse serum Que é mais para espinhas e tal Borbulhas, alguma coisa assim E coloquei esse outro produtinho Que eu não estou a me lembrar agora o que é Que é mesmo para limpeza de pele só Depois disso, saí do banho, né? Apesar de estar frio E fui pentear-me Mas primeiro coloquei os meus óculos E peguei nas lentes e no colírio Para colocar-me Então passei o colírio E depois coloquei as lentes nos olhos Depois guardei aí em cima na prateleira Abri aí o frigorifo da Skincare Ignorei que o pente estava lá dentro Mas é isso É porque eu não tenho onde deixar Então eu fui pentear-me Fui me pentear E depois fui escobar os dentes Então aqui eu abri aquela caixinha Que nós ganhámos do dentista Da última vez que a Aurora foi lá Coloquei essa coisa na boca E fui ligar a escoba Para começar a escobar os dentes Gente, acompanhem aí eu a escobar os dentes Enquanto eu quero dizer uma coisa Estamos muito perto dos 600 seguidores Ajudem, por favor Então continuando aqui com o vídeo Eu depois fui pegar nas roupas Gente, fui pegar nessas roupinhas aí Que era para lavar Porque a Sophie pediu Então eu fui lavar E peguei nesses fones Que eu gosto de pôr Porque nos dias mais frio Porque aquece Coloquei esse casaco Com esse cascola A combinar com os fones E coloquei os fones Depois fui aqui à lavandaria E coloquei a roupa na máquina Depois coloquei esse amaciante na roupa Chamado soft Comprei aqui no mercado da minha cidade Coloquei esse Para deixar Eu não estou a me lembrar agora do nome Se vocês souberem Digam aí nos comentários Mas é para deixar Cheiro na roupa por mais tempo E ainda coloquei o sabão em pó Depois de dentro Cliquei aí na máquina Para dar tudo bem E liguei-o Eu fiquei muito feliz Porque consegui ligar a máquina Porque houve uma vez Que eu quase estraguei Acho que não gravei Mas houve uma vez Que isso aconteceu Aqui fui pegar na chave No telemóvel Na carteira E fui para a padaria Disse à Sophie Que estava a sair A Aurora também E eu perguntei O que é que a Aurora queria Neste caso Porque eu já sabia O que é que a Lisa queria E a Sophie também E a Aurora disse Que era um coração mesmo Eu não sei dizer bem Mas é isso Peguei no guarda-chuva E abri a porta Para sair Portanto, quando cheguei lá A chuva começou a ficar mais calma Graças a Deus Mas fui logo para dentro Da padaria Padaria Café Confeitaria Como vocês quiserem chamar mesmo Fechei o guarda-chuva E fui logo ter aí Ao balcão Para conversar com o senhor Então, quando fui ter com esse senhor Eu disse-lhe o que queria E ele É super simpático Gente Se vocês aí Na cidade Tiverem este café Vão lá Porque o senhor É muito simpático mesmo Se vocês vivem Na mesma cidade Que a minha Então, eu pedi-lhe Três coração Eu não sei se é sintetiz Mas pronto E um bolinho de chocolate Ah, e por fim Também pedi Uma fatia De torta de maçã Então, aqui Ele estava a pegar Os coração Ele pegou Nesses dois Primeiro E depois Pegou-lhe mais um E no bolinho de chocolate Gente O bolinho de chocolate Eu vou levar para a Lisa Porque ela gosta Por fim Ele também me deu O pedaço da tarte Também é para mim Gente Depois Por fim Fui pagar Nem nada É de graça Infelizmente E depois Saí Gente Com muita chuva Outra vez Aqui cheguei em casa Graças a Deus Gente Consegui passar Por toda aquela chuva Sem me acontecer Nada Ainda bem Então avisei para eles Que tinha chegado Com as comidinhas E eles adoraram Então Eu fui Estava-me a secar um pouco Porque eu estava um pouco molhado Mesmo tanto que eu guardo a chuva Mas estava um pouco molhado Aqui Nós começámos a comer Como eu disse Foi Curaça Para mim Para a Sophie E para a Aurora Para a Lisa Foi o bolinho de chocolate E para mim Ainda foi Mais uma fatia de tarte Então aqui a Sophie Estava a dar O biberão de leite Para a Aurora Para a Aurora Não Para a Lisa E também foi dar o bolinho Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado imenso Até um próximo vídeo E tchau